Além do rio azul, a sua ação de ouro e de cristal, ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte, choro, nunca mais tristeza e dor, grita, além do rio azul, tem alguém que é raiz aqui comigo? As ruas, ali, ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte, choro, grita, vai, tristeza e dor, nunca, levanta a mão e diga o que é que você vai ver, verei o grande rio, como é que ele é? Diga, eu verei, verei a paz, oh meu Deus do céu, levante as mãos lá em cima, emandecente gigante, vai, não haverá mais noite ali, não, E até, oh, quebara a suíte, calabara o ar, meio do amor, verei, luz de Jesus, E não haverá, não haverá, nenhum amor, verei, luz de Jesus, Eu darei, segura, seu, imagina comigo agora, por favor, As nações, e as portas, a cidade, Faz o seguinte, ó, só fique em silêncio quem não vai pra lá, Mas quem vai pra lá, deixa eu ver, Te jaspe é o seu muro, Do rio a sul, levanta a mão remanescente, porque nós temos um recado, Nós temos um recado pra essa geração, Já tá chegando a hora, Já tá chegando a hora, Repara como a dada sai, quer me indicar, Tomara, ué, morte, choro, Oh, tristeza e dor, Oh, nunca mais, nunca mais, nunca mais, nunca mais, Oh, morte, oh, tristeza e dor, Nunca mais, nunca mais, nunca mais, nunca mais, E quando eu chegar no céu, O gosto do meu Deus eu quero ver, E quando eu chegar lá em Israel, Eu quero abraçar o todo do céu, Vem vai, vem vai, vem vai Ao ver as obras que eu fiz O céu inteiro ele vai Do lado de lá, você vai Aqui na minha frente, tu pode ir O céu é teu, é teu, é teu Vem vai, vem vai Levante as mãos lá em cima Breve, vamos terminar Bate, tem alguém raiz comigo aqui? Com quem? Com Jesus Ali no céu Todos os que são Vir e exaqui Não te dê Levante as mãos lá em cima Fá maior Que seja hoje Que seja agora Vem derramar O teu espírito Que seja hoje Hoje, 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 hoje Que seja hoje Que seja hoje, hoje, hoje Vem derramar Vem derramar E a terra E a terra E a terra Mais uma Mais uma Veja hoje Mais uma Vem, vir Vem, vir Levante as mãos Levante as mãos Emanaclomate calamar Lá melhor, lá melhor Santo Espírito desce como fogo Santo Espírito desce como fogo Olha lá, olha lá E Santo Espírito vai Santo Espírito desce, desce, desce Desce, desce, desce E cedeia, e cedeia, e cedeia Santo Espírito, Santo Espírito E cedeia, levante as mãos lá em cima Seja curado, seja renovado O enterro hoje está sendo cancelado Obra feita, conta tua Eba Projeto do inferno Tá sendo hoje quebrado O laço de morte O laço de morte O laço de morte O laço de morte Quebrou, 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 quebrou Quebrou, 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 quebrou Levante as mãos, por favor Segura O eterno falou comigo, Marcos Enquanto a minha igreja Tá de mão levantada Papai, agora Tá desfazendo o laço de morte Nós temos um recado para o Brasil Aqui ainda existe uma geração Que ama a presença de Deus E a voz do eterno Fala comigo Eu tô enchendo agora 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 Mas tem gente que não vai aguentar Porque papai tá tomando vaso na marcha Olha lá Olha lá Vem como Labareda, labareda, labareda Labareda, 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 labareda Labareda, 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 labareda Olha lá Olha lá Olha lá Levante as mãos lá em cima, por favor Sabe por que o diabo tem tanta raiva de você? Porque aconteceu isso aqui Olha lá Olha pra cá Olha pra cá Tá maior A terra começou a estremecer E o sepulcro começou a se abrir E nada Vem será Seu grande amor É Ô morte Onde é que é tá? Papai Isso Tá vivo 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 Levante as mãos e canta Vai 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 Pra ser Tá vivo Tá vivo Tá vivo Tá Ele ressuscitou Ressuscitou Levante as mãos lá em cima Dó Vai Que nos faz Brancos Como a leve Aceitos Como Amigo Diga nada A lei Levante as mãos Vigilão remanescentes E diga Eu sou livre Só quem é livre Só quem é livre Sabe o nível comigo E diga Eu sou livre E nada Além Nada Além Nada Levante as mãos Que eu termino agora Olha que coisa linda Acontece com quem é adorador Palma maior Quando estiver Frente ao mar E não puder Adalheçar Chame esse homem Com fé Só ele abre Não tenha medo Irmão Deus Deus vai se atravessar E você vai Ouvindo E toda vez que o mar vermelho tiver Chame logo Pode chamar Faça como o Israel Bora meu filho Que o nome do Senhor E quando ele chega A doença não aguenta E quando ele chega A situação muda A situação muda na mesma hora Quando ele chega 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 Ele já chegou aqui Quem pediu Pra cerrer Quem pediu Quem pediu Pra cerrer É Se prepare Levante as mãos Da em cima Se prepare Porque ele veio Saltando pelos montes Sinta ele aqui Já posso sentir Ele veio 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 Levante as mãos Eu quero ouvir o barulho Da igreja que veio adorar Mais uma coisa Estou sentindo aqui agora Que Deus está Nesse Mas o Levante as mãos Por favor Que Deus está Nesse Vigilão remanescentes Canta que ele está aqui Deus está O Espírito Santo Me revela Levante as mãos Que Deus está Nesse Luz Levante as mãos E diga Deus está Deus está Deus está Desce O Espírito Santo Me revela Que Deus está Deus está Deus está Nesse Deus está Nesse Deus está Desceu o negócio aqui agora O Espírito Santo O Espírito Santo O Espírito Santo Me revela Levante as mãos Lá do terceiro andar Por favor Que Deus está Nesse Luz Olha que coisa linda Por favor Lá menor Levante as mãos Luz Ninguém vai me calar Te adorarei Luz Luz Ainda que Tirarei Quando chegar Aí no céu Ninguém 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 Vai me calar Te adorarei Luz 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 Luz